Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu tô aqui pra desejar um Feliz Natal, galera, pra vocês. Preparei o especial de Natal, parte 1, pois a parte 2 vai ser feita dentro do GTA, quando tiver nevando lá pro dia 24, 25. E galera, eu fiz um especial de Drift aqui, com vários momentos de Drift que eu fiz assim, tô fazendo uma edição muito louca, espero que tenha ficado da hora, galera. Se vocês gostarem, deixa aquele like maroto, se não for inscrito, inscreva-se aí, galera, e rumo a 1K. Feliz Natal a todos aí, fiquem aí com o especial, valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.